e salve salve rapaziada beleza rapaziada hoje aqui ó mais uma campeada com tico tico bom rapaziada hoje vou aqui pertinho de casa onde eu gosto de campear lá tem um tico tico cantando muito a vou ver se vai vir hoje e isso aqui já saiu assim ó cantando agora na mão ao de lá tá cantando bastante agora está aqui lá para ver se o outro vem na gaiola ver se disputa canto e eu acho que o vídeo vai ficar top então quem gostar deixa aquele like comenta compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho bom rapaziada por aqui eu não cheguei agora já tem um chamando esse aqui ficou doidinho só porque escutou o outro como ele tá passarende muita fibra a outra mesmo aqui em cima dessa árvorezinha aqui ó é porque não dá para ver como ele ficou doidinho parou de cantar na hora tá só querendo brigar mas isso é normal passarinho de muita fibra ó começou a cantar de novo daqui a depois o outro vem atrás de mim o sol vem ali na cena ó vai vai dar 6 horas da manhã e o passarinho assim ó pegaram esse aqui tá frio ó tava chamando ali mas não cantou não veio atrás de mim e olha como o passarinho ficou já tava cantando bem e viu o solto pronto bom rapaziada chega aqui no setor esse é aquele lugar que eu vi campear com golinha e tem o tico tico solto cantando muito mas vou colocar por aqui ver se o outro vem bora ver né bora ver né quando eu vi com golinha aqui ó o solto tava cantando muito bora ver se hoje ele aparece é bom rapaziada já apareceu o solto cantando já ó a galera ficou doidinha ali ó querendo brigar e olha como ele tá o solto cantando o sol tá aqui cantando não sei se está pegando na gravação mas o outro tá aqui ó cantando bastante e ele tá cantando meio baixo e olha o jeito desse passarinho tá doido pra dar uma brigada e o sol está aqui ó, voou aqui para cima mas não quer vir de jeito nenhum na gaiola está frio ele está ali voou para ali para cima está cantando bem baixinho de aqui ó agora começou a cantar mais forte é família parei a gravação solta lá aperta a gaiola está os dois cantando de cara ali aí ó os dois cantou agora vou armar o tripé e botar lá bem pertinho para ver se o sol vai vir na gaiola ele está lá a imagem está em casa do zoom olha a distância mas está e aí ó ó ó ó ó ó ó ó Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal